1 Coríntios capítulo 15 Espero que este seja um momento agradável e proveitoso Que você possa gostar dessa leitura Deus abençoe você e sua família Tenha todos uma maravilhosa noite Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15 A ressurreição Também vos notifico, irmãos O evangelho que já vos tenho anunciado O qual também recebestes E no qual também permaneceis Pelo qual também sois salvos Se o retiverdes tal como o vô-lo tenho anunciado Se não é que crestes em vão Porque primeiramente vos entreguei O que também recebi Que Cristo morreu por nossos pecados Segundo as escrituras Salmo 22 Isaia 53 E que foi sepultado E que ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras Salmo 24 E que foi visto por Cefas E depois pelos doze Depois foi visto uma vez Por mais de quinhentos irmãos Dos quais vive ainda a maior parte Mas alguns adormem também Depois foi visto por Tiago Depois por todos os apóstolos E por derradeiro de todos Me apareceu também a mim Como a um abortivo Porque eu sou o menor dos apóstolos Que não sou digno de ser chamado apóstolo Pois que persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus sou o que sou E a sua graça para comigo não foi vã Antes trabalhei muito mais do que todos eles Todavia não eu Não eu Mas a graça de Deus Que está comigo Então Ou seja eu Ou sejam eles Assim pregamos E assim haveria escrito Ora Se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos Como dizem alguns dentre vós Que não há ressurreição de mortos E se não há ressurreição de mortos Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou Logo é vã a nossa pregação E também é vã a vossa fé E assim Somos também considerados como falsas testemunhas de Deus Pois testificamos de Deus Que ressuscitou a Cristo ao qual Porém Não ressuscitou Não ressuscitou Se na verdade os mortos não ressuscitam Por que? Se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É vã a vossa fé E ainda permaneceis Nos vossos pecados E também os que dormiram em Cristo Estão perdidos Se esperamos Se esperamos em Cristo Só nessa vida Somos os mais miseráveis De todos os homens Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos E foi feita as primícias Dos que dormem Por que? Assim como a morte veio por um homem Também a ressurreição dos mortos Veio por um homem Porque assim Como todos morrem em Adão Assim também todos serão Vivificados em Cristo Mas cada um por sua ordem Cristo as primícias Depois os que são de Cristo Na sua vinda Depois vira o fim Quando tiver entregado o reino de O reino a Deus Ao Pai E quando houver aniquilado Todo o império E toda a potestade e força Porque convém que reine Até que haja posto A todos Os inimigos Debaixo de seus pés Ora O último inimigo Que há de ser aniquilado É a morte Porque todas as coisas Sujeitou debaixo de seus pés Mas Quando diz que todas as coisas Lhe estão sujeitas Claro Está que se Excetua aquele Que lhe sujeitou Todas as coisas E Quando todas as coisas Lhe estiverem sujeitas Então também O mesmo Filho Se sujeitará Se sujeitará Aquele Que todas as coisas Lhe sujeitou Para que Deus Seja tudo em todos De outra maneira Que farão os que se batizam Pelos mortos Se absolutamente Os mortos Não ressuscitam Por que se batizam Eles Então pelos mortos Porque estamos Nós também A toda hora Em perigo Eu protesto Que cada dia Morro Gloriando-me Em vós Irmãos Por Cristo Jesus Nosso Senhor Se Como homem Combati Em Éfeso Contra as bestas Que me aproveita Isso Se os mortos Não ressuscitam Comamos E bebamos Que amanhã Morreremos Não vos enganeis As más conversações Corrompem Os bons costumes Vigiais Justamente E não pequeis Porque alguns Ainda não tem O conhecimento De Deus Digo Para vergonha Vossa Mas alguém dirá Como ressuscitarão Os mortos E com que corpo Virão Insensato O que tu Semeias Não é vivificado Se primeiro Não morrer E Quando semeias Não semeias O corpo Que há de nascer Mas o simples Grão Como de trigo Ou de outra Qualquer semente Mas Deus Dá-lhe o corpo Como quer E a cada semente O seu próprio corpo Nem toda a carne É uma mesma carne Mas uma é a carne Dos homens E outra é a carne Dos animais E outra A dos peixes E outra A das aves Há corpos celestes E corpos terrestres Mas uma é a glória Dos celestes E outra A dos terrestres Uma é a glória Do sol E outra A glória Da lua E outra A glória Das estrelas Porque uma estrela Difere em glória De outra estrela Assim também A ressurreição Dos mortos Semeia-se O corpo Em corrupção Ressuscitará Em incorrupção Semeia-se Em ignomínia Ressuscitará Em glória Semeia-se Em fraqueza Ressuscitará Com vigor Semeia-se Corpo animal Ressuscitará Corpo espiritual Se há corpo animal Há também Corpo espiritual Assim está também Escrito O primeiro homem Adão Foi feito Em alma vivente O último Adão Em espírito Vivificante Mas não é Primeiro o espiritual Senão o animal Depois o espiritual Primeiro homem Da terra É terreno O segundo homem O Senhor É do céu Qual o terreno Tais são também Os terrenos E Qual o celestial Tais também Os celestiais E Assim como trouxemos A imagem do terreno Assim Traremos também A imagem do celestial E agora digo isto Irmãos Que a carne E o sangue Não podem Herdar o reino De Deus Nem A corrupção Herda A incorrupção Eis aqui Vos digo um mistério Na verdade Nem todos Dormiremos Mas todos Seremos Transformados Num momento Não abrir E fechar de olhos Ante a última Trombeta Porque a trombeta Soará E os mortos Ressuscitarão Incorruptíveis E nós seremos Transformados Porque convém Que isto Que é corruptivo Se revista Da incorruptibilidade E que isto Que é mortal Se revista Da imortalidade E quando isto Que é corruptivo Se revestir Da incorruptibilidade E isto Que é mortal Se revestir Da imortalidade Então cumpre-se A palavra Que está escrita Tragada foi a morte Na vitória Onde está O morte O teu aguilhão Onde está O inferno A tua vitória Ora O aguilhão Da morte Ao pecado E a força Do pecado É a lei Mas graças A Deus Que nos dá Vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Meus amados Irmãos Sede firmes E constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que O vosso trabalho Não É Vão No Senhor Amém Deus quiser Amanhã Capítulo 16 De 1 Coríntios Deus abençoe Você e sua família Tenham todos Uma maravilhosa noite Feito Lipas Só lhe deu glória Amém Amém